Como é que é meus putos? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Já estamos basicamente a meio do mês, mas eu tirei umas férias porque, ah, vocês sabem, final do ano passado foi cansativo. Por isso, antes do vídeo começar, não se esqueçam como é o primeiro vídeo de 2021, tudo aí a deixar o mega likeção, subscreva o canal, ative o sininho para não perderem nenhum vídeo, porque no vídeo de hoje vou-vos estar a dizer tudo o que eu quero trazer, ou pelo menos quase tudo o que eu quero trazer de vídeos e de conteúdo para o canal agora no ano de 2021. Por isso, não se esqueçam, subscrevam, ativem o sininho e, ah, bora para o vídeo. E, ah, meus putos, antes do vídeo começar, só vos quero dizer, oh, estão aí embaixo na descrição dois canais, por isso, oh, vocês já sabem o que é que têm que fazer, vão aí abaixo à descrição e inscrevam-se aí nesses dois canais, ativem o sininho lá também e vejam os vídeos todos, deem like, porque, ah, estão, oh, só vão lá, façam-me esse favor, vão estar a ajudar a mim, vão estar a ajudar eles principalmente. Por isso, já, vídeo de hoje, estou-vos aqui para dizer o que é que eu quero trazer para o canal em 2021. Uma das coisas que eu quero trazer para o canal em 2021, que eu não trouxe em 2020, por causa dessa cena toda, né, da pandemia e não sei o quê, vão ser tags. Agora, também não vai dar para gravar tags porque estamos em confinamento outra vez, tirando a parte, temos que ir para a escola, mas de resto estamos em confinamento, não vou trazer agora este mês nem se calhar para o próximo, mas aí ao longo do ano vão sair tags aí para vocês, digam aí embaixo nos comentários que tags é que vocês curtiram de ver aí no canal, porque eu vou estar a ler os comentários todos e também vou estar a trazer as tags que vocês pedirem, né. Outra coisa que eu vou trazer, né, como vocês sabem, já começou a sair o ano passado, foi a série do Eu Duvido. Eu não gravei mais nada porque, ah, no último vídeo que saiu, que já foi este ano, né, que eu gravei no final do ano passado, eu fiz uma entorce no pé, fiquei com o pé inchado, não conseguia andar, não conseguia muito menos jogar à bola, então eu tive tipo 3 semanas sem jogar à bola, mas já tinha este vídeo gravado e soltei para vocês, e agora já fui jogar à bola, não gravei, só para ver como é que o pé se comportava e não sei o quê, já está tudo bem, por isso já, nós agora, pá, quer ver se consigo ir gravar um videozinho para vocês, ou não, provavelmente para a semana, quer ver se consigo ir gravar, que é para lançar já aí um Eu Duvido para vocês, porque, ah, vocês estão a curtir muito feedback da série do Eu Duvido, está tipo absurda, vocês estão a curtir mesmo bem, então, ah, vocês já sabem que vão ser ou 15 ou 20 vídeos, só vai depender de vocês e do apoio que vocês derem. Mais coisas que eu vou trazer, este ano vou trazer daily vlogs, mas, quando saímos agora do confinamento e pudermos ir a andar aí, não sei o quê, vou trazer bastantes daily vlogs, que também vocês me pediram para eu trazer no final do ano passado, e eu, pá, não trouxe, porque não fiz nada, basicamente, eu não fazia nada, quase, porque depois já também foi férias, não sei o quê, e eu quando saía, era mesmo só para ir gravar Eu Duvido e não sei o quê, e ocupava-me um bom tempo e não conseguia trazer, mas 2021 eu vou trazer aí, ó, boas daily vlogs para vocês. Desafios de futebol, vou trazer também, tirando o Eu Duvido que já temos, vou chamar pessoas novas para fazer cross-part challenge, pessoas novas para fazer desafios do acerto ao alvo, vou trazer aí muitos vídeos, ó, daqui de futebol, por isso, vocês só fiquem à espera aí no canal, e há, porquê? Porque eu tirei uns dias, e tirei, para aí 15 dias, hoje é dia 15, tirei 15 dias para descansar, porque vocês sabem, no final do ano passado tivemos, tipo, 2 meses a trazer vídeos todos os dias, e não falhámos, porque, ó, aqui eu prometi que ia trazer vídeos todos os dias, e trouxe vídeos todos os dias, não falhámos. Outra coisa que eu vou trazer, vai continuar em 2021, vai ser o Paulo Responde, já tenho ali dois para ir gravar, por isso, Paulo Responde vai continuar, não sei até quando, até ter perguntas, quando não tiver perguntas acaba, como eu já vos tinha dito. Outra coisa que eu vou trazer, eu estou, vai ser as 5 coisas mais caras do mundo, que eu vou trazer, mas também vou trazer as outras 5 coisas absurdas, mesmo que vocês não estão a sentir, vai sair muito vídeo para vocês este ano, por isso, só se preparem, porque vêm aí muitas novidades para este ano. Primeiro vídeo de 2021, não se esqueçam, rebentem aí com o like, e também passem aí nos dois canais, que vão estar aí embaixo na descrição, porque vão estar a ajudá-los bastante, e ó, vamos metê-los em 2021 com mais de 2 mil inscritos, porque eu confio em vocês, e vamos metê-los também nas visualizações a bombar lá no canal deles. Por isso, não se esqueçam, mega like são, subscrevam o canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, e eu vejo no próximo vídeo, bom ano a todos, fui!